Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, sejam todos bem-vindos ao canal Dila Gefone. Meus amores, hoje a Dila vai ensinar para vocês aqui como vocês vão fazer um peixe bem sequinho, bem crocante, bem gostoso, na fubá de mídia. Olha essa delícia. Gente, esse peixe fica muito bom. Olha que esposa bonita, ó. E o melhor de tudo, ele não queima o olho, viu? Então, é um peixe, aqui é uma escurvina, mas vocês podem colocar aí o peixe que vocês fizerem. Gente, eu não vou temperar esse peixe, sabe por quê? Porque antes de eu fritar o peixe, eu deixo ele na fusão, de um dia para o outro, no sal grosso com limão. Então, ele penetra o sal e quando a gente frita ele, ele fica com aquele gostinho bem solgadinho e azedinho. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai molhar ele aqui, ó. Na fubá de milho. Eu faço assim, né? Agora vocês podem temperar de outra forma. Colocar o... Vocês podem colocar o cominho, porque tem muita gente que gosta de colocar o cominho, gosta de colocar o alho. Gosta de colocar vários temperos, né? Para fritar o peixe. Eu não. Eu só coloco ele no sal grosso, com limão na fusão de um dia para o outro. E depois eu frito ele. E aí, agora a gente vai colocar ele. A esposa está bonita. Se vocês quiserem também, fritar ele aqui assim, do jeito que ele está. Para depois vocês fazerem a moqueca também. Ele fica muito boa, viu? A moqueca fica uma delícia. Tudo passadinho assim, ó. Na fubá de milho. Muito gostoso, ó. É uma vasilha assim, fundinha, porque aí não faz aquela meleira toda, né? Então, vamos lá colocar. Olha aqui, ó. Então, de um dia para o outro, ele já pegou bastante sal, né? A gente vai colocar ele aqui, ó. Olha só. Tudo que você está bonito, né? Então, meus amores, vocês vão pegando ele aqui, ó. Afastando. Aqui ele não tem ouro. Vocês vão pegando ele aqui. Vou pegando uma folha aqui. Virando aqui, ó. O óleo jogando por cima do peixe, ó. Aí, encharcando a fubá. Porque aí, quando você virar ele, ele já não vai queimar o bato. Vai ficar um peixe bem crocante. E o segredo também, qual é? Pegar. Colocar o óleo em uma boa temperatura. Porque aí, ele vai ficar crocante por fora e macio por dentro. Fica muito gostoso. Então, é uma coisa muito rápida e muito simples. Já já mostra para vocês como ficou. Pronto, gente. Olha só o peixe como ficou. Muito ficou bem fininho, ó. Então, olha como fica bem crocante, ó. Então, esse aqui para um tira-gosto. Trito na fubá de liga. Tá, gente? Tá bem sequinho. Olha só como fica esse peixe. Olha. Que foça. Tá bem sequinho. Olha ali o peixe. Essa filha tá quebrando. Olha só esse. Ah, Maria. Menina, ela deve morar a vizinha essa casa aqui, viu? Para não ver o zão, viu? Eita, vai ter uma amiga minha. Para saber que ela vai viver eu também. Tem um caso de amiga minha que diz, Oh, Dina, eu quero morar em casa de tudo. Deixa eu morar. Se quiser, depois, fazer no peixe, como já falei, fica... O saldo. Tá maravilhoso. Como eu falei, coloca ele no suzão. Um dia pro outro. Eu falo logo de noite, né? No limão com sal grosso. Pauta ir dar aquela salgura. Aquele que o sal penetrar. Ele ficou uma delícia. Quando vocês for fritar. Ou fazer no peixe. Ou qualquer coisa com o peixe. Ele já tá preparado pra vocês fazerem qualquer coisa. Então, gente. A receita de hoje é essa. Peixe sequinho. Frequinho. Na fubá de milho. Não precisa olhar com o ativinho. Olha. Tudo sequinho. Tá vendo? Olha. A zoadinha tá aí. É porque eu ainda continuo fritando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, quem não foi inscrito ainda no canal da Dila. Se inscreve aí, meu amor. Deixa o joinha pra dizer que gostou do meu peixe. Que gosta da minha receita paiana. O comentário de vocês é muito importante. Beijo no coração. Fui. Até a próxima receita. E aí, Edê? Até o próximo peixe. Nós estamos igual a esse. E aí, Edê? E aí. E aí, Obrigado.